Nesta terça-feira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu o pedido para a liberação do uso emergencial do imunizante Covaxin. Desenvolvido pelo laboratório Barabiontech da Índia, a empresa é representada pela Precisa Medicamentos aqui no país. De acordo com a Anvisa, a triagem da documentação já começou a ser feita. O prazo para análise pode variar entre 7 e 30 dias. Neste mês, a Anvisa já havia autorizado a importação das doses. Mesmo assim, a vacina não está disponível. Esse pedido de aprovação em caráter experimental acontece justamente no momento em que se discute o superfaturamento nas negociações para a compra da Covaxin.